A live começou. Vai, clica no meu canal ali. Não, nem isso não, nem sei não. Volta, volta e entra de novo. Aí, clica aí de novo, no verde. É, clica aí no verde aí. Aí, clica aí. Ah, agora foi. Ai, deixa eu rolar, vai rolar aqui. Deixa eu rolar, vai rolar aqui. Deixa eu rolar aqui. Deixa eu rolar aqui. Ah, 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 ah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Caralho! Nossa, olha aqui antes... Eu já preciso olhar agora... Como ela se tornou... Ahn... Você é um rato! O que é isso? 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 Ah! 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 Aaaaaaah! Vou puxar esses bichinhos. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que eu vou fazer? 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 Vamos, vamos, vamos... Que ellerimivent? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que é isso? 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 O que é isso?